Você já teve cravo aí nessa região? A extração de cravos grandes atrás da orelha é um procedimento comum para remover as impurezas da pele. Esses cravos, também conhecidos como comedões, são causados pelo acúmulo de sebo e células mortas nos poros. A área atrás da orelha pode ser particularmente propensa a esse problema devido a sua dificuldade de acesso e higiene inadequada. A remoção deve ser feita com cuidado, preferencialmente por um profissional, para evitar infecções e cicatrizes. O uso de ferramentas esterilizadas e técnicas adequadas garante uma extração segura e bem eficaz. E olha o tamanho do toaletinho, gente!